Nossa, Nina! Como você tá feia! Tem que dar um jeito nesse cabelo, nessa unha! Como que você fica assim com a unha sem fazer, sem passar uma base no rosto, um protetor solar? Ah, por favor, né amiga? Vamos lá se arrumar, vem comigo! Oi, Célia Amores! Hoje eu vou ensinar pra você uma receitinha muito top! Pra você deixar o seu cabelo lisinho, hidratado, bonito e maravilhoso! Não vai ficar assim, né gente? Porque olha, hoje eu estou complicada, né? Mas você vai ver aqui o passo a passo dessa receitinha fantástica! Como eu já sei que você vai gostar, meus amores, não esqueça de deixar o joinha já no início! Porque assim você não esquece, né? E se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações! Assim você recebe todos os meus vídeos aí no seu celular, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo! Vem comigo! Ó, essa receitinha é muito fácil, tá? O que você vai precisar? Você vai precisar de um copo de água, certo? O que nós vamos fazer aqui? Porque eu sou meta toda atrapalhada, né? Pra quem não conhece meu canal, meu canal são de dicas caseiras! Tudo que eu faço em mim, eu venho aqui postar! Então, tipo assim, você tá vendo bastante receitinha no canal? É porque é tudo que eu faço em mim, é um diário meu canal, certo? Ó, você vai colocar uma colher de maisena ou amido de milho que você tem aí, tá? E você vai usar também farinha de aveia. Nós vamos colocar aqui, ó, uma colher rasa, tá? Não é muito cheia não, ó, de farinha de aveia. Agora, o que você vai fazer? Calma que não acabou a receitinha, hein? A receitinha tem mais coisa. Você mistura bem aqui e leva no micro-ondas até virar um creme. Vou lá colocar e já volto mostrar pra vocês. Então, meus amores, se você preferir, você pode levar no fogo, porque às vezes fica até mais fácil, né? Ó, fiz aqui um cremezinho, tá? Não é pra comer não, menina! Não é pra comer, é pra pôr no cabelo. Então, vamos lá pra... vamos continuar essa receitinha, tá? Aqui, nessa misturinha, o que que eu vou colocar, ó? Espere esfriar, tá, gente? Sou meio apressada, eu faço tudo assim. Mas espere esfriar que é melhor, beleza? O que você vai usar? Você conhece o que é óleo de muru, muru? Gente, isso aqui é maravilhoso pra pele e pro cabelo. Se você não tem, amiga, vai comprar, tá? Você vai pegar uma tampinha e colocar na nossa receitinha, que vai hidratar muito o seu cabelo, tá? Aí, você vai colocar uma colher cheia ou duas. Eu vou colocar duas de creme pro cabelo da sua preferência, tá? Isso aqui, você vai poder... todos os tipos de cabelo vai poder usar, certo? Então, meninas, enquanto o creme tá aqui agindo no meu cabelinho, eu já estou passando uma base que ninguém merece, né? Não se arrumar, vai ficar bonita, hein? Vão ficar bonita! Então, eu lavei meu cabelo normal, tá? Eu apliquei o creme, eu tô deixando agir aqui uns 20 minutos. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resto da final. Vem comigo! Olha, meninas, o resultado final. Cabelo liso, super hidratado, ó. Gostaram? Olha aqui, que delícia! Você quer se o seu cabelo tá hidratado, você põe a mão assim. Se ele cair, é porque tá hidratado, ó. Se ele ficar esticado, amiga, tá precisando dessa hidratação aqui, viu? E agora, deixa eu correr, porque, ó, eu tenho que ir lá na manicure fazer minha unha. Fui! Fui!